A continuação do outro vídeo pessoal, já chegou aqui as moedinhas pra nós, 55 Venom Vamos entrar então no web3.word, no Discord deles Podemos fazer aqui o play também dessas 40 testes Venom E aqui também já podemos fazer o claim por ter feito login na Venom Wallet Aqui vamos colocar pra checar Ele é demoradinho o processo pessoal, então você pode ir fazendo mais de um Faz um, já vai, faz o outro, já vai, faz o outro, ele vai acumulando coisas e você só vem fazendo o claim Então aqui estamos com 55 moedinhas, a ideia é aumentar elas Venom.network.tasks Aqui falta completar uma tarefa, vamos então mintar o nosso NFT Já temos saldo, 95 Venom Vamos fazer um mint aqui Nosso primeiro NFT vai custar 0.0002 Venom Centavinhos ali de Venom, não chegar a dar nem um centavo E estamos mintando então uma sequência de vários NFTs Lembrando que isso aqui é em rede testnet pessoal, pode ser que tenha algum valor mais a frente Ou trocado por alguma coisa, mas por enquanto é meramente educacional Então estamos aqui pessoal com o nosso NFT mintado Deixa eu clicar nele e aqui está nosso primeiro NFT na Venom Pronto Estamos com um projeto completado, um de vários, mas já tem que mintar os outros Vamos então para esse aqui Vamos então para esse aqui, 0 de 2, Venom Wallet Podemos colocar aqui para checar Transação completada Transação completada Vamos de novo pessoal Mais uma vez aqui logando Na Venom Blockchain Vamos seguir então no Twitter Vamos ver se conseguimos agora Vamos ver se conseguimos agora Agora vamos para web3.word Vamos completar aqui, temos cinco tarefas para completar Estamos com 102.75 Venom Aqui completamos, vamos ganhar se NFT Temos que seguir web3.word Nós temos que subir Vamos passar por aqui Vamos começar Uma segunda vez Que coisa que é umP Que coisa que é umP Poder web3.word é uma DEX vamos checar ok vamos fazer então um swap de tokens então vamos fazer um swap de tokens clicando aqui no link podemos já fechar o Twitter vamos conectar a nossa wallet e aqui podemos fazer a troca então de Venom por USDT vou colocar aqui uma Venom por 0.27 USDT confirmamos e confirmamos novamente transação feita saiu um Venom da nossa carteira e virou 0.27 USDT vemos aqui na opção então de swap tokens vamos colocar em checar ainda não deu então esperem um pouquinho até a operação se concluir na blockchain o que já podemos estar fazendo então é provendo liquidez vamos adicionar liquidez clique no link acima vamos abrir uma liquidez a gestão de USDT com USDC clicar aqui em abrir posição conectar a conta confirmar transação agora estou com duas operações pendentes enquanto aqui a operação de swap e adicionar liquidez é feita temos que esperar que o Farmar Assets precisa depositar LP token então precisa estar pronto swap e a liquidez vamos voltar para estar fazendo as próximas vamos fazer essa aqui vamos fazer essa aqui do Venom Bridge primeiro passo então é seguir o Venom Bridge no Telegram no Twitter no caso clicamos em seguir clicamos em checar ok o próximo passo é transferir tokens de Venom para EVM Chains vamos fazer então aqui é um passo que vocês vão ter que usar duas carteiras então uma é a Venom a outra é a MetaMask vamos conectar nossa Venom Venom conectada vamos conectar também nossa MetaMask então trocamos aqui nossa rede Binance Marchand para Venom eu vou fazer o contrário primeiro então da Venom para Binance Marchand o que eu vou mandar eu vou mandar então um teste token então estou mandando aqui um Venom da Venom teste net para Binance Marchand como eles vão fazer isso não tenho a menor ideia mas vamos fazer o teste lá clicar esse verdinho aqui que seria swap T Venom para Pay BSC GAS então estou mandando T Venom para pagar o GAS também vamos ver o que vai dar transação custo 6.21 olha que louco vamos embora de repente não precisa gastar BNB vamos fazer o teste aqui aprovando confirmando a transação 3.54 transferência concluída saiu aí então o nosso 1 T Venom foi para BSC agora vamos fazer o contrário pessoal agora vamos mudar a Binance Marchand para T Venom quanto máximo swap BNB para pagar não quero pagar em TV vamos embora continuar aprovar que loucura estão mandando uma rede MyNet para uma rede Testnet qual que é a bruxaria aí desconheço somos meras sardinhas mexendo na blockchain vai pagar aqui 13 centavos de dólar confirmar fechou temos dólar para transação então 13 centavos gasto estamos transferindo tokens do Binance Marchand para VENom transação 1.951 dessa carteira confirmada precisa de 30 confirmações ali então estamos na quinta eu volto daqui a pouco com o vídeo apareceu aqui a opção então aprovar token vamos estar aprovando confirmar senha 5 horas da tarde transação concluída já fizemos a ponte para a BSC já fizemos a ponte de volta vamos conferir então agora checar e show de bola fizemos a ponte para um lado fizemos a ponte para o outro vamos mintar o nosso NFT da Bridge novamente a 100 NFT mintado 2 horas 2 horas bem mais de 2 horas depois vamos lá estamos então com 3 NFTs vamos completar aqui do W3 Word precisamos adicionar aqui desse o SDT confirmado vamos depositar também o SDC depositar tokens deu certo o nosso swap vamos correr lá para a nossa pool vamos colocar o máximo de o SDT precisamos conectar na pool antes então vamos conectar na nossa pool a rede está bem trancada acabei fazendo swap de Venom então estou com 2 token WV vamos deixar ali pode servir para outra coisa depois caso sua transação você tentar e não conseguir aguarde você vai repetir ela e no preço que estão as taxas meus venos estão diminuindo estou com 89 só agora quanto você tem comenta aí para mim meu amigo deu certo a pool está conectada agora vamos colocar então o máximo de o SDT porque não temos a balança ok ok muito bom então aqui colocamos o máximo de o SDT ele já calcula quanto que dá em WV vai dar 1.18 vamos continuar vamos depositar o SDT mais 1.5 venos de taxa o SDT depositado com sucesso vamos depositar então o token WV novamente pede a senha sucesso aguardando no caso e sendo depositado WV então vamos fazer o supply e daí voltamos com o vídeo WV não confirmado então vamos colocar em supply o nosso token de o SDT com WV agora parece que a plataforma está desenrolando tendo um pouquinho mais rápido 6.33 3 e prosseguimos com o nosso vídeo até que enfim nossa LP está montada vamos para pool vamos para pool legal o site pessoal está bem bugado aqui o pessoal deve estar tentando a rodo fazer isso mas bem bacana aí o site ok nosso balanço apareceu aqui estamos com o nosso LP token em farm vamos tentar ver se vai dar certo agora o nosso check não deu certo campeão o que está precisando sinceramente pessoal deixei esse aqui para trás não está carregando ainda vamos tentar fazer já esse aqui venom stake para poder ganhar esse NFT primeiro passo stake de venom então vamos nesse site vamos conectar nosso wallet já aparece o nosso saldo vamos colocar venom em stake confirmamos e está lá a transação feita um venom stake vamos conferir aqui colocar um check também não vai dar vamos esperar aqui aguardar essa operação que já fizemos então vamos para a próxima já vamos aqui na oasis galeria para tentar ganhar esse NFT seguir o oasis no Twitter esse dá para fazer rapidinho estamos seguindo vamos checar ok vamos comprar um NFT vamos comprar um NFT então vamos no site que bacana já estamos no site da oasis galeria vamos conectar a nossa wallet da venom conectando vamos comprar então um NFT mais barato é um veno vamos comprar aqui essa baleia bonitinha ela vamos confirmar e temos o nosso NFT de baleia vamos checar aqui já comprou os NFT vamos ver se vai dar certo vamos estar fazendo então esse Veno Pad aqui vamos ver o que que é isso primeira coisa é seguir eles no Twitter esse é fácil é a única coisa que está dando certo agora vamos dar um check aqui show de bola vamos seguir agora fazer um Twitter vamos fazer aqui também colocamos aqui em tweet ok e esse NFT vamos conseguir fazer o mint dele é o único que está dando certo por enquanto precisa novamente a senha e nós poderemos mintar até que enfim nosso NFT parece que agora a rede reconheceu nossas transações vamos digitar aqui a senha terminar a transação e estamos mintando o nosso W3 .word NFT vamos fazer os demais também ainda nos sobrou 86.77 Venom não sei se você conseguiu gerenciar bem as suas aí eu estou guardando porque provavelmente terá mais tarefas à frente temos que guardar aí para próximas operações 1 2 3 já estamos então com 5 projetos completados e 5 NFT na conta alguém aqui no Veno stake vamos colocar para ver se está ok aqui ainda não temos que aguardar esse vamos tentar aqui o do NFT temos que listar ele a venda podia ter feito isso antes vamos lá carregou a conta aqui então vem na opção de meus NFTs aqui está vou clicar nele talvez aqui aplicar colocar colocar a venda por quanto por 5 venus ok vamos assinar a transação vamos assinar a transação vamos voltar já estamos então com 6 projetos completados vamos tentar o sétimo vamos dar um check e esse aqui pessoal ainda não liberou vou tentar daqui a pouco voltando vamos completar o quiz diário vamos usar a venda scan ok agora até que enfim 10 horas da noite meu stake apareceu aqui já aparece também na opção para fazer um stake vamos fazer o checklist ver se já vai reconhecer ainda não reconhece é isso ele corta mas é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo mas eu mando lá nosso grupo do telegram quando a transação que encerrar provavelmente não farei em vídeo mas terá ela no telegram última chance não veio agora o que eu vou fazer eu vou fazer o check-in aqui vai dar ok eu vou aumentar o NFT o que eu vou fazer E aí